Boa noite. Boa noite. Collor se torna réu no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido 30 milhões de reais desviados da BR Distribuidora. Morre em São Paulo César Matapires, dono da empreiteira OAS. Ele participava das negociações para um acordo de delação na Lava Jato. A Polícia Federal acusa o senador José Agrippino, presidente do DEM. O inquérito aponta propinas da OAS na construção do estádio da Copa em Natal. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras é denunciado à justiça. Aldemir Bendini foi citado pelo Debreso no caso de suborno em troca de proteção. O Ministério Público apura suspeitas de fraude na Prefeitura de São Paulo. O secretário demitido revela esquema de licenças ambientais para a construção civil. A Assembleia Legislativa quer gastar 35 milhões de reais por ano em propaganda. Uma agência deverá ser contratada, mas a proposta enfrenta resistências. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras e mais cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço às investigações. Esta é a primeira denúncia com base na delação da Odebrecht. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, Aldemir Bendini é suspeito de receber 3 milhões de reais em propina da empreiteira com o objetivo de proteger a empresa em contratos com a Estatal do Petróleo. Aldemir Bendini era o nome de confiança do ex-presidente Lula e foi indicado ao cargo de presidente da Estatal pela presidente Dilma Rousseff. Durante sua gestão, a Petrobras contabilizou um prejuízo recorde de mais de 6 bilhões de reais por causa de baixas contábeis relacionadas à corrupção. Bendini deixou o cargo em maio de 2016, assim que Dilma foi afastada da presidência da República para responder ao processo de impeachment. Segundo os delatores Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, ex-executivos da empresa, que também foram denunciados, o pedido de propina teria ocorrido pouco depois da posse de Bendini na Petrobras, já com a operação Lava Jato em curso. O que mostra o tanto que era audácia a prática da criminalidade, justamente por aquele que foi a Petrobras para sanar os problemas de corrupção da companhia. O intento de Aldemir Bendini era facilitar a vida da Aldebrecht na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, também há evidências indicando que, numa primeira oportunidade, um pedido de propina no valor de 17 milhões de reais foi realizado por Aldemir Bendini. Na época, ele era presidente do Banco do Brasil e o objetivo era viabilizar a rolagem de dívida de um financiamento da Aldebrecht agroindustrial. No entanto, Marcelo Aldebrecht e Fernando Reis teriam negado o pagamento, porque entenderam que Bendini não tinha a capacidade de influenciar no contrato de financiamento. Bendini assumiu a presidência do Banco do Brasil em 2009 e, a pedido de Lula, conduziu o processo de redução dos juros e a ampliação da oferta de crédito para estimular a economia. Ele era funcionário de carreira no Banco, onde começou como office boy aos 14 anos. Bendini é formado em administração de empresas. Aldemir Bendini foi preso no dia 27 de julho, na 42ª fase da Operação Lava Jato, em um condomínio de alto padrão em Sorocaba, no interior de São Paulo, e levado para a Polícia Federal em Curitiba. Inicialmente, ele teve a prisão temporária decretada, mas depois o juiz Sérgio Moro a converteu em preventiva, sem prazo para a soltura. Agora, se a denúncia do Ministério Público Federal for aceita por Moro, Bendini passa a ser réu e, se condenado, a pena pode chegar a 25 anos de prisão. Além de Bendini e dos ex-executivos da Aldebrecht, Foram denunciados também o doleiro Álvaro Novis e os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. Os irmãos são suspeitos de operar os repasses e lavar o dinheiro de propina. Polícia Federal conclui inquérito sobre o presidente do Democratas, senador José Agrippino, e vem indícios de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o senador do Rio Grande do Norte recebeu propina da empreiteira OAS para ajudar a empresa a obter financiamento do BNDES para as obras da Arena das Dunas, em Natal, para a Copa de 2014. A investigação se baseou no resultado da análise de mensagens de texto extraídas do celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e na delação do doleiro Alberto Youssef. Segundo os investigadores, o recebimento da propina se deu tanto por meio de doações eleitorais oficiais, que foram direcionadas ao diretório do DEM, como por meio de repasses em espécie, que transitaram por contas do próprio senador e de familiares dele entre os anos de 2012 e 2014. No total, o volume de dinheiro movimentado chegou a 2 milhões de reais. O relatório da Polícia Federal será encaminhado à Procuradoria-Geral da República e ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O senador e presidente do DEM, José Agripino, nega as acusações e disse que apurações mostrarão que ele não tinha força para isso. No STF, Agripino também é alvo de um outro inquérito, o que apura o pagamento de 1 milhão de reais ao senador para tentar implantar o sistema de inspeção veicular no Rio Grande do Norte. Morreu hoje César Matapires, fundador e maior acionista da empreiteira OAS. O empresário tinha 67 anos e sofreu um infarto enquanto caminhava pela pista de atletismo do Clube do Estado do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Matapires era engenheiro e foi o fundador da empresa em 76, na Bahia. Ele era casado com uma das filhas do ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães e tinha três filhos. Em 2008, depois da morte de ACM, ele chegou a brigar na justiça pelo espólio do sogro. Em 2015, a revista Forbes estimava que a fortuna de César Matapires era de mais de um bilhão e meio de dólares. Parte desse dinheiro seria das obras que a empreiteira fez para o governo brasileiro, para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A OAS é uma das grandes construtoras brasileiras que tem executivos como réus na Lava Jato. As primeiras denúncias apareceram em 2015. Matapires colaborava com as investigações da Procuradoria-Geral da República, mas como as tratativas estavam na fase de negociação, os depoimentos dele não chegaram a ser gravados. Léo Pinheiro, acionista e ex-presidente da OAS, foi preso duas vezes pelo juiz Sérgio Moro. A empresa chegou a pedir recuperação judicial e cortou milhares de empregos. Em 2013, antes da Lava Jato, o grupo OAS tinha cerca de 120 mil funcionários. Em março deste ano, eram 35 mil. Considerado o operador financeiro do PMDB, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro fecha acordo de delação premiada. Na negociação com o Ministério Público Federal, ele citou o presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, Henrique Alves e o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. Lúcio Funaro está preso desde julho do ano passado em Brasília. A delação dele vinha sendo costurada há três meses junto à Procuradoria-Geral da República. Agora, os procuradores vão encaminhar o acordo ao Supremo Tribunal Federal, onde deve ser homologado. O conteúdo da delação é sigiloso, mas a expectativa é que o foco da colaboração seja o núcleo político do PMDB na Câmara. Sobretudo, informações que comprovem pagamento de propina a parlamentares do partido, entre eles o ex-deputado e ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que está preso no Paraná. Lúcio Funaro era o operador financeiro do PMDB na Câmara e, por este motivo, é a figura central da delação da JBS Friboi. Na conversa gravada com o presidente Michel Temer, o empresário Joésio Batista fala de um suposto pagamento para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e do próprio Funaro. Ao que Temer responde, tem que manter isso, viu? A versão de Funaro sobre este episódio que sacudiu o atual governo pode dar sustentação a uma nova denúncia do Ministério Público contra o presidente Temer. Durante as negociações da delação premiada, Funaro chegou a declarar que Michel Temer não só sabia do esquema de propina, como orientou a distribuição de dinheiro desviado da Caixa Econômica Federal para o PMDB. O doleiro também relatou que fez repasses para o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. O dinheiro seria uma contrapartida pela ajuda de Gedel para liberar linhas de crédito às empresas de Joésio Batista. Na época, durante o governo Dilma, Gedel era o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. Funaro contou que, no total, Gedel recebeu 20 milhões de reais em espécie para viabilizar os negócios. Segundo Funaro, foram feitas várias entregas de malas de dinheiro nas mãos do ex-ministro em uma sala do aeroporto de Salvador. Outros que, na versão de Funaro, se beneficiaram do esquema foram Henrique Alves, ex-ministro dos governos Dilma e Temer, ex-presidente da Câmara, e também Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, todos do PMDB. Também deve constar da delação de Funaro o esquema de arrecadação de dinheiro para as campanhas do partido em 2010, 2012 e 2014. Segundo o delator, o total de 100 milhões de reais teria abastecido as campanhas de Gabriel Chalita para prefeito de São Paulo em 2012 e a da presidência da República de 2014. De acordo com o Funaro, em ambos os casos, a orientação para os repasses foi do próprio presidente Michel Temer. Temer nega as acusações. Juiz Sérgio Moro decidiu soltar o ex-líder dos governos Lula e Dilma, Cândido Vacareza, com fiança de um milhão e meio de reais. O ex-deputado está preso temporariamente e desde a última sexta-feira. A decisão de Moro concedeu dez dias após a saída dele da prisão, para que Vacareza faça o depósito da fiança. O ex-deputado foi preso em São Paulo na Operação Abate, desdobramento da Lava Jato. A Polícia Federal concluiu que existem robustos elementos probatórios de que a atuação criminosa de Cândido Vacareza na Petrobras não se limitou ao seu suporte político para a contratação da empresa Sargent Marini pela estatal. O ex-deputado é suspeito de receber propina de 500 mil dólares, oriunda do contrato entre a empresa e a petrolífera para o fornecimento de asfalto. Em nota, a defesa de Vacareza afirmou que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras. Ele deixou o PT no ano passado, quando se filiou ao Avante, antigo PT do Ber. O plano do governo federal de privatizar a Eletrobras fez subir o preço das ações da estatal em quase 50% no mercado financeiro hoje e fez o índice Bovespa operar acima dos 70 mil pontos. O anúncio de privatização do sistema Eletrobras foi feito ontem pelo ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, que disse que o governo federal espera arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com a venda da estatal. Em entrevista na manhã de hoje, o ministro afirmou que a hidrelétrica de Itaipu e a eletronuclear que administra as usinas nucleares de Angra não vão entrar na primeira oferta de venda para o mercado. Por causa do plano de privatização, o valor de mercado da Eletrobras subiu mais de 9 bilhões de reais num único dia, chegando a mais de 29 bilhões segundo a consultoria economática. As ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo subiram quase 50%, fazendo o índice Bovespa operar hoje acima dos 70 mil pontos, maior patamar desde janeiro de 2011. A valorização das ações da estatal de energia puxou para cima o índice Bovespa, que também teve valorização de mais de 2%. Nem a União e nem o consumidor têm condições mais de poder bancar com esse tipo de ineficiência ou a gente salvar a empresa para construir uma empresa moderna que vai voltar a pagar dividendos, uma empresa que vai voltar a gerar lucro e a pagar os seus impostos na distribuição e que vai ter uma capacidade de investimento que nós já não vemos na Eletrobras há algum tempo. A nossa expectativa é com os ganhos de eficiência que a empresa terá, nós vamos ter no futuro um custo para o consumidor final mais barato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a privatização da Eletrobras. Dilma Rousseff fez uma involuntária defesa da privatização da Eletrobras. Ela foi às redes sociais para dizer que a venda da estatal deixará o país sujeito a apagões. Declarou que o consumidor vai pagar uma conta de luz estratosférica. Na era petista, Dilma foi xerife do setor elétrico. Nessa época, a Eletrobras frequentou o noticiário como um caso de polícia e de incompetência gerencial. Assim, quanto mais Dilma se manifestar contra, maior tende a ser o apoio à privatização da Eletrobras. Como ministra de Minas e Energia de Lula, Dilma transformou a Eletrobras num parque de diversões do PMDB do Senado. A Lava Jato mostrou que o partido de Sarney, Renan, Lobões e Barbalhos saqueou a estatal. Como presidente da República, Dilma manteve a fusarca. Em obras como a hidrelétrica de Belo Monte, o PMDB dividiu as propinas com o PT. Além da roubalheira detectada pela Lava Jato, a Eletrobras foi vítima do populismo de Dilma. Antes da eleição de 2014, Madame promoveu uma redução artificial das contas de luz. Reelegeu-se, mas produziu um tarifarço pós-eleitoral e enfiou dentro do balanço da Eletrobras um prejuízo de algo como 30 bilhões de reais. Com esse histórico, as críticas de Dilma fazem dela uma espécie de garota propaganda da privatização da Eletrobras. Boa noite. A futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, definiu 12 nomes que vão compor o primeiro escalão do Ministério Público Federal a partir do dia 18 de setembro, quando ela assume o cargo no lugar de Rodrigo Janu. A composição da equipe da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, revela trocas estratégicas em pontos-chave relacionados aos trabalhos da Lava Jato. Entre as mudanças, a criação da Secretaria de Função Penal que vai abrigar o grupo da operação. Dodd anunciou como titular da pasta a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, que tem um histórico de atuação em casos de corrupção. Além disso, a Lava Jato terá dois coordenadores, Alexandre Espinosa e José Alfredo Silva. Os dois trabalharam em investigação sobre o mensalão. O Vice-Procurador-Geral da República será o Subprocurador-Geral Luciano Maris Maia. Ele é o primo do senador José Gripino e ficará encarregado de cuidar dos inquéritos contra políticos no STJ e também substituir a Dodd em sessões no Supremo. O escolhido para a Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral é Humberto Jaques Medeiros, que ficará no TSE. Ele será responsável pelas eleições do ano que vem. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o jurista Carlos Ari Sandfeld, da FGV de São Paulo, sobre o momento político do país. Na Itália, três crianças foram resgatadas depois de terremoto na ilha de Ischia, ontem à noite. Duas pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas. Depois de 16 horas, os bombeiros retiraram dos escombros Primeiro Pasquale, um bebê de sete meses. Os outros dois irmãos, de 8 e 11 anos, foram resgatados logo depois. Só o mais velho teve ferimentos leves. Segundo a imprensa, os meninos sobreviveram porque se esconderam debaixo da cama. O tremor de magnitude 4 atingiu a ilha de Ischia, perto de Nápoles, ontem à noite. Alguns prédios desabaram, apesar de o terremoto ter sido considerado relativamente fraco. Nossa, nesse frio todo, né? Pode falar. Depois de alguns dias chuvosos por aqui, a partir de amanhã, vamos ter clima de inverno, com menos umidade, não é isso? É uma massa de ar seco, né? De acordo com a Luciana Magalhães, que eu vou falar daqui a pouquinho, volta a predominar em São Paulo e a Luciana, que vai trazer mais detalhes do tempo. Uma massa de ar seco começa a ganhar força no centro-sul do Brasil nesta quarta. Com ela, o tempo fica mais aberto, a temperatura sobe à tarde, mas as noites continuam frias, tanto que há risco de geada na Serra da Mantiqueira. Já o tempo abafado provoca chuva principalmente à tarde, no norte do Maranhão, em boa parte da região norte e no oeste do Mato Grosso. Chuva mais forte amanhã na faixa leste, entre a Bahia e Pernambuco. E chove fraco no nordeste de Minas Gerais e no leste de Santa Catarina. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha, em Salvador, dia chuvoso, com máxima de 26 graus. Brasília terá a mesma máxima, só que lá o tempo fica firme. Em Belém, sol com pancada de chuva e máxima de até 34 graus. E em Belo Horizonte, tempo aberto com máxima de 25. Em São Paulo, a quarta ainda começa fria, mas o tempo volta a abrir à tarde e a temperatura sobe aos poucos. As tardes serão amenas, as noites frias e a chuva para. No centro-oeste, a máxima não deve passar dos 25 graus em Arasatuba e também em Marília. Já no norte do estado, São José do Rio Preto terá máxima de 26 graus. Em Araraquara, máxima de 27. E o litoral ainda fica com muitas nuvens e a máxima será de 23 graus em Santos e de 24 em Caraguatatuba. Para a capital, o clima típico de inverno volta. A partir de amanhã, as nuvens diminuem e o ar fica seco de novo e a temperatura sobe gradativamente com máximas de 22 graus na quarta, 24 na quinta e 26 graus na sexta-feira. E agora polêmica na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pretende contratar uma agência de publicidade para divulgar as ações da casa. A iniciativa é criticada por deputados e pela população. O edital para a licitação já está sendo elaborado. A estimativa é gastar 35 milhões de reais por ano. A proposta inédita de contratar uma agência de publicidade para criar anúncios da Assembleia Legislativa de São Paulo é defendida pelo presidente da casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB. Foi promessa quando ele assumiu o cargo em março. Hoje, disse que não poderia falar com a nossa equipe porque estava em reunião. O fato é que a ideia da agência é questionada até por aliados. Eu não sei o que a casa tem para fazer publicidade. Tem que ter uma discussão ampla na casa. Por meio da diretoria de comunicação, a casa alega que tem o dever de divulgar as atividades e os projetos dos deputados. O montante de 35 milhões de reais, estimado para gastar em publicidade, sairia de um fundo de despesas da Assembleia. A medida, considerada administrativa, não precisa ser aprovada pelo plenário da casa. Já tem a TV Assembleia, que divulga o trabalho da Assembleia Legislativa e dos deputados. Tem o Diário Oficial do Poder Legislativo, que também divulga esses trabalhos. Tem a TV Web, tem a rádio na TV Alesp. Então, não há necessidade. É um desperdício de dinheiro público. Só com a TV Assembleia, o Legislativo paulista já gasta um milhão e cem mil reais por mês. Numa decisão publicada no Diário Oficial, no início de julho, a mesa diretora da casa, também presidida por Macris, aprovou o uso do dinheiro do fundo, composto pelos aluguéis do restaurante e de outros espaços do prédio, para contratar a agência de propaganda. Mas, segundo o primeiro secretário, o deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, a mesa diretora autorizou, por enquanto, apenas um estudo para saber se a proposta é viável. O Partido dos Laboradores, a rigor, entende que o momento do Estado, o momento é complexo, o momento da casa é muito complicado, a própria imagem do Legislativo é questionada. questionada, então nós estamos analisando. A matéria está sendo analisada pela Procuradoria da Assembleia, que deve apresentar um parecer em 20 dias. Eles têm que divulgar o que eles estão fazendo pelos meios que eles têm. Não são funcionários públicos, funcionário agora vai contratar uma propaganda? Não concordo. Esse dinheiro tem que ser direcionado para a questão social. É moradia, é saúde, educação, aí sim. O presidente da Assembleia, com essa proposta estapafúrdia, chama todos nós, eleitores de São Paulo, de idiotas. Passa pela cabeça de alguém, com mínimo de juízo, a ideia de que a Assembleia, 94 deputados, que há décadas só aprovam o que for de interesse do governador, precisam de uma agência de publicidade para divulgar o que eles fazem. Aliás, como nós já vimos, eles já têm uma TV para isso. Ninguém assiste, é verdade, mas a TV existe e é paga com o nosso dinheiro. Até quando os nossos políticos, municipais, estaduais, federais, vão viver tão distantes da realidade, criando despesas que não pagam? Fundos para publicidade, para se eleger, como nós estamos vendo, mais verbas e mornobias. A resposta é muito simples, enquanto receberem o nosso voto desatento. O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini, do PV, denunciou um suposto esquema de obtenção irregular de certificados de compensação ambiental para o mercado da construção civil em São Paulo, entre outras irregularidades. Natalini foi demitido pelo prefeito João Doria, do PSDB, na semana passada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Gilberto Natalini, ainda no cargo como secretário, fez declarações à Justiça e à Controladoria Geral do Município sobre um suposto esquema de fraude que facilitaria a liberação ambiental para a execução de obras na cidade de São Paulo. Nos bastidores, especula-se que Natalini, que é do Partido Verde, estaria sendo considerado muito rigoroso para liberar certificados de compensação ambiental. Esses documentos são exigidos em obras que afetam o meio ambiente e a demora na liberação estaria incomodando empresas do mercado de construção civil. Na denúncia enviada à Justiça, constam ainda ameaças a funcionários e servidores ligados a agências que fazem a mediação para quem precisa obter licenças ambientais e também a falta de pagamento de taxas à Prefeitura. Antes de ser demitido, Natalini estaria sendo cobrado para acelerar o processo de licenciamento de obras. Para ele, a demora era necessária justamente para investigar esse suposto esquema. O ex-secretário deixou a pasta logo depois da controladora-geral do município, Laura Mendes de Barros, ser demitida. Ao lado de Natalini, Laura lançou no início do mês um projeto contra a corrupção no governo municipal. A pasta, então administrada por Gilberto Natalini, foi a primeira a aderir ao chamado Programa de Integridade Pública da Prefeitura. Sobre a série de irregularidades apontadas por Natalini dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Justiça encaminhou as informações ao Ministério Público. Segundo a Prefeitura, a Corregedoria-Geral do município já investiga a denúncia do ex-secretário e diz que as trocas de comando na pasta não vão causar prejuízos às apurações. Também afirma que o município vai oferecer suporte para quem se sentir pressionado, inclusive com a possibilidade de transferir funcionários, para que eles sejam protegidos. Acredita-se ainda que a saída de Natalini do cargo tenha sido uma manobra de João Doria para acomodar o PR e o PSB no governo municipal. Gilberto Natalini voltou à Câmara de Vereadores pelo Partido Verde. Cinco dos sete membros do Conselho Gestor da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura decidiram deixar o órgão em protesto contra a demissão do ex-secretário Gilberto Natalini. O grupo assinou uma carta com críticas à atual gestão do prefeito João Doria, na qual se dizem surpreendidos com a repentina mudança de comando da secretaria. Segundo o grupo, a decisão não teve argumentos de base técnica, mas interesses de composições partidárias. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje tornar o senador Fernando Collor de Mello, do PTC, réu na Lava Jato pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-presidente atual senador por Alagoas é acusado pela Procuradoria-Geral da República de receber mais de 30 milhões de reais desviados de contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na área de combustíveis. O recebimento da denúncia no STF contra Fernando Collor se deu por unanimidade entre os ministros da segunda turma da corte, que acolheram o voto do relator Edson Fachin. O ministro viu indícios fortes contra Collor pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Apesar de aceitar a denúncia, a segunda turma do Supremo decidiu que não há indícios claros de práticas criminosas cometidas por Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello, que é esposa de Fernando Collor e também foi denunciada pela PGR por suspeita de lavagem de dinheiro e de ter recebido propina. Além do ex-presidente Fernando Collor de Mello, outras quatro pessoas foram incluídas como réus no processo de desvios da BR Distribuidora. Entre elas, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, ex-ministro do governo Collor e considerado operador do senador em diversos negócios criminosos. E Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas, apontado como testa de ferro e recebedor de propina endereçada ao senador alagoano. A Câmara dos Deputados discute se vota ainda hoje uma proposta de reforma política que muda o sistema eleitoral e cria um fundo com dinheiro público para patrocinar as campanhas. O texto prevê também a adoção do chamado distritão para as eleições de 2018 e 2020 na escolha de deputados federais, estaduais e vereadores. Nesse modelo, o distritão, cada estado ou município é transformado num distrito e são eleitos os candidatos mais votados. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Temer diz que o regime semi-presidencial seria muito útil para o país, útil para ele e para outra metade desse semi. A primeira metade do semi seria o presidente, outra metade seria o Congresso, que elegeria o chefe do governo como um sistema parlamentarista. Imaginem só por hipótese o desastre, o Brasil governado por um Temer e por um chefe escolhido por um Congresso igual ao de hoje. Temer sinaliza para esse Congresso algo como assim, estamos juntos, vamos juntos nas próximas. São esses que querem presidencialismo semi, distritão ou assemelhados. Essa aberração seria perpetuar o que está aí, um presidente sem votos que chegou ao poder numa farsa, executada no último ato pelo pior Congresso da história. Se aprovado, o modelo eleitoral distritão consolida o desastre. Esse modelo elege o mais votado em cada distrito. Na aparência, é legal. Na prática, favorece a manutenção dos que já estão e liquida de vez com a fidelidade partidária. E nos distritos em que o poder é o dinheiro e o narcotráfico? Quem terá chance? E nos distritos em que o candidato é cérebro por exposição numa rádio ou numa TV? Ou em igrejas? Que Congresso e governo saem disso? Isso para o futuro. Para o presente, temos. Para fazer caixa, o governo propõe privatizar a Eletrobras. Motivo caixa à parte. Quem terá na prática o controle de decisões estratégicas no setor energético? Quais países importantes do mundo abrem mão do controle de decisões estratégicas nesse setor? Já presente no controle e distribuição de energia em boa parte do Brasil, a China mantém o seu setor energético sob absoluto controle. E não apenas a China entre países que sejam ou pretendam ser grandes e independentes. E notícias preocupantes em outra frente. Hoje, o Bom Dia Brasil da Globo informou. Ratos estão tomando conta das ruas de São Paulo. Eles estão se multiplicando, alerta o biólogo Randy Baldresca, que descreve os três tipos. Rato de telhado, camundongo e ratazana. O presidente americano Donald Trump promete uma estratégia mais agressiva para o Afeganistão. Em resposta, o Talibã afirmou que o Afeganistão vai se tornar um cemitério para os Estados Unidos, se não deixarem o território. Donald Trump disse que a nova estratégia inclui não anunciar números e planos militares. Trump aumentou a pressão sobre o Paquistão ao ameaçar cortar o repasse de bilhões de dólares ao país. Ele disse que não vai mais tolerar que o Paquistão seja um refúgio de extremistas. O presidente afegão Ashraf Ghani elogiou a decisão e disse que a aliança com os americanos está mais forte do que nunca. Desde 2001, cerca de 2.400 soldados americanos morreram no Afeganistão e mais de 20 mil ficaram feridos. A invasão americana começou pouco depois dos atentados de 11 de setembro. Um dos quatro suspeitos dos atentados na Espanha da semana passada admitiu que a célula terrorista preparava um ataque maior. Mohamed Shenlal teria dito que os atentados seriam em monumentos de Barcelona, como a Catedral da Sagrada Família, um dos pontos mais visitados na cidade. Shenlal se feriu na explosão acidental da casa alugada pelo grupo terrorista em Alcanar. No local, eram fabricadas bombas que seriam usadas nos ataques, mas o acidente fez com que os planos mudassem. Outros três suspeitos sobreviventes também foram ouvidos pela Justiça Espanhola, em Madrid. Ao todo, a célula terrorista investigada era composta por 12 integrantes, sendo que oito morreram. A polícia ainda apura ramificações do grupo, já que vários membros viajaram ao exterior nos últimos meses. Ontem, o motorista da van, que atropelou uma multidão nas Ramblas, foi morto. Ao todo, 15 pessoas morreram nos ataques na Cataluña e mais de 100 pessoas ficaram feridas. A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega, vem ao Brasil para participar da reunião de procuradores do Mercosul. O encontro vai ser amanhã, em Brasília. Na última sexta-feira, Luiz Ortega fugiu para a Colômbia ao denunciar perseguição do governo de Nicolás Maduro e hoje embarcou para o Brasil. No começo de agosto, Ortega foi destituída do cargo de procuradora-geral pela Assembleia Constituinte, composta por apoiadores de Maduro. Antes, ela também apoiava o chavista. Ortega se opôs à convocação da Assembleia e estava tentando levar adiante investigações sobre políticos locais suspeitos de receber propina da Odebrecht. Segundo delatores da empreiteira, Odebrecht teria financiado parte da campanha de várias autoridades, entre elas do próprio Maduro e do ex-presidente Hugo Chávez. Maduro disse que vai pedir que a Interpol capture Ortega e o marido dela, o deputado venezuelano Germán Ferrer, que teve a prisão decretada e também fugiu para a Colômbia na semana passada. Em uma publicação no Twitter, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que a procuradora, Luiz Ortega, se encontra sob proteção do governo colombiano. Se ela pedir asilo, lidaremos. Ortega é esperada na reunião de procuradores do Mercosul, prevista para amanhã, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natalha. É claro que vocês se lembram de Luiz Ortega Dias. Ela foi até duas semanas à Procuradora-Geral da Venezuela. Estava criticando o governo e então foi demitida. Nesse final de semana, ela deixou clandestinamente o país e apareceu na Colômbia. Deve-se exilar nos Estados Unidos depois dessa passagem pelo Brasil. E não falar em exílio, o Chile abrigou quatro magistrados e um deputado que se esconderam na chaleceraria chilena em Caracas, pois são acontecimentos banais nesse longo fim de festa da ditadura bolivariana. A oposição está exprimida, quase na ilegalidade. A ditadura deveria ter convocado eleições do fim do ano passado para escolher 23 governadores. Mas ela é alérgica ao cheiro do voto. Para tentar esvaziar as manifestações de rua, o ditador Nicolás Maduro anunciou que a votação aconteceria no final deste ano. A oposição fará primárias agora em setembro para escolher seus candidatos. Eles, esses candidatos, com certeza vão ganhar. Mas é difícil que tenham algum poder político. Essa é a lógica da malandragem, que foi testada na Assembleia Nacional, eleita em 2015 com a maioria da oposição. O Tribunal Superior de Justiça, que faz tudo o que a ditadura manda, anulou todos os projetos votados pela Assembleia. E na última sexta-feira, quem assumiu o poder de legislar, adivinhem quem foi? A constituinte de faz de conta. Ela não tem um único deputado da oposição. A constituinte de faz de conta não foi escolhida pelo voto popular. Não tem legitimidade. E ainda um assunto. Maduro tem sido duramente criticado por um personagem extraordinário da cultura venezuelana. Ele se chama Gustavo Dudamel. É um maestro de 36 anos, titular a filarmônica de Los Angeles. É um dos grandes nomes da música clássica mundial. Pois bem, no domingo, o ditador cancelou a excursão que Dudamel faria aos Estados Unidos, regendo os 160 músicos da Orquestra Sinfônica Jovem da Venezuela. Para um país onde se passa fome, onde as pessoas se matam por um pedaço de pão, a perseguição a Dudamel é uma tristeza até que meio secundária. É assim que o mundo gira a boa noite. Fundado em 1892, tradicional colégio da Zona Norte de São Paulo, por onde já passaram nomes famosos das artes e do esporte, aposta no ensino aliado à inovação tecnológica. A escola já foi palco de importantes experimentos científicos ligados às comunicações. A Adriana começou a estudar no Colégio Santana quando tinha 6 anos e tem ótimas lembranças. Tinha uma árvore enorme no pátio, que era uma figueira, e a gente se reunia ali embaixo para tomar lanche, para conversar. E o carinho pela escola de infância era tanto que ela resolveu ser professora na instituição. Você já trabalhou em outro lugar? Não, sempre aqui, todos esses anos aqui no colégio. Então deve gostar muito do colégio? Muito, eu não me vejo não vindo para cá todos os dias. O colégio foi fundado em 1892 pela Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, que vieram da França. A primeira sede se instalou na Avenida Angélica com o nome de Sagrado Coração de Maria. Com o aumento do número de alunas, teve que mudar de endereço e trocou também de nome. Chegou em Santana, na Zona Norte, em 1894. Geralda é a irmã de caridade que mora há mais tempo na escola e sabe da importância do trabalho das freiras na formação do bairro. O bonde parava lá embaixo na Ponte das Bandeiras. Então, a pedido das irmãs, o bonde subiu para trazer as alunas. O pátio do Colégio Santana, além de ser um ponto de encontro entre os alunos, também foi palco de muitas experiências no passado. No final do século XIX, o padre cientista Roberto Landel de Moura realizou os primeiros experimentos de transmissão de voz humana através de ondas eletromagnéticas, sem o auxílio de fios. Mesmo não sendo reconhecido mundialmente, este fato ajudou a colocar a escola na história das telecomunicações. Além disso, as freiras também foram responsáveis pela instalação da primeira linha telefônica no bairro, em 1912. Nomes como Ayrton Senna e Tarsila do Amaral passaram por aqui. Atualmente, o colégio atende 700 estudantes, do berçário até o ensino médio. Para sair do estigma de uma educação tradicional, a escola aposta em aulas de robótica e plataformas digitais. O que passou de ser uma escola tradicional, passou a ser uma escola inovadora. E ele passou a ficar muito famoso agora com o nosso projeto de inovação. Apesar da modernização do ensino, para a irmã Geralda ainda há muitos desafios a trilhar. Antigamente, a gente tinha mais o apoio das famílias, o que hoje em dia não tem tanto. E a escola, a escola deve dar instrução, a educação deve ser dada pelos pais. Então, hoje em dia, eu percebo uma certa confusão nessa linha. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o jurista Carlos Ari Sundfeld, da FGV de São Paulo. O técnico Cuca concede entrevista coletiva e diz que fica no Palmeiras, né Celso Cardoso? Pois é, Estela, com a iniciativa, ele afasta, de certa forma, os rumores e especulações sobre um eventual pedido de demissão caso o Palmeiras siga no caminho dos maus resultados. O Palmeiras já havia manifestado interesse em continuar com o treinador, por pelo menos até o final do ano. Semana importante para o Palmeiras. Depois da derrota para a Chapecoense, o time iniciou preparativos para o Clássico do próximo domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Com a derrota para a Chapecoense, a equipe não alterou sua posição na tabela, permanece na quarta colocação. Mas o time está pressionado, devido à eliminação na última Copa Libertadores da América. O técnico Cuca confirmou em entrevista coletiva que está mantido no cargo e vai até o final da temporada. Hoje estava programada entrevista com o lateral Jean, mas às pressas o técnico do Palmeiras veio conversar com a imprensa e explicou qual o motivo de ter tido uma troca na entrevista coletiva dessa tarde. Você tirando o presidente, você tirando o Alexandre, lógico que sobra uma responsabilidade maior para o treinador. E se o time não jogou ainda o que pode jogar, essa responsabilidade maior é minha. Eu ainda não saio e não saio porque eu confio que o trabalho vai vingar. Que mesmo a gente não tendo passado numa Libertadores, saindo nos pênaltis ou num 4x4 com o Cruzeiro, eu acredito ainda que esses jogadores vão fazer grandes jogos e nós vamos atingir um objetivo do ano, que é estar direto numa Libertadores do ano que vem, a terceira consecutiva do Palmeiras para o ano que vem, a gente ter uma Libertadores bem melhor do que foram essas duas que passaram. O treinamento de amanhã aqui mesmo na academia será fechado à imprensa. Só teremos acesso aos jogadores na próxima quinta-feira. E a partir daí, saberemos qual equipe o técnico Cuca pretende levar a campo contra o São Paulo no próximo domingo. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Jornal da Gazeta. Celso, é uma questão que eu fiquei em dúvida ali. O Cuca disse que fica e tudo, mas em relação à diretoria do Palmeiras, a gente fala muito aqui que os técnicos são mandados embora rapidamente, não tem tempo de trabalho. Eu queria saber isso, será que a diretoria vai mantê-lo mesmo com essa crise no Palmeiras, que está mal e tudo? O presidente do Palmeiras publicamente já disse que o Cuca fica, pelo menos até o final do ano, ele tem contrato até o final do ano que vem. Tem crédito, né? O começo do trabalho dele não é bom, mas ele já foi campeão no Palmeiras, campeão brasileiro ano passado. Tito no Palmeiras não conquistava há mais de 20 anos, foi campeão da Libertadores recentemente com o Atlético Mineiro, então ele está há muito pouco tempo. Tem errado, é verdade, faz parte desse processo ruim do Palmeiras, mas trocar de treinador, só porque a torcida organizada está pedindo, ou porque existe a insatisfação de algumas pessoas do Conselho, não faz o menor sentido. Concordo. E no Corinthians, hoje o dia foi de representação depois da derrota para o Vitória, e existe a expectativa de como o time vai reagir após a perda da invencibilidade no campeonato, né, Celso? Tem essa dúvida aí. É, amanhã é dia de decisão da Copa do Brasil, não é bom a gente se lembrar, tem jogos decisivos por lá, mas o Corinthians vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, do jogo que tinha sido adiado. O time mantém sete pontos de diferença na liderança da competição para o Grêmio, que é o segundo colocado, e esse jogo contra o clube catarinense fora de casa pode ser um divisor de águas para a equipe de Fábio Carilli. No último treino na capital paulista, antes da viagem para Chapecó, Fábio Carilli indica três mudanças na equipe titular do Corinthians. A novidade de hoje foi a entrada de Marquinhos Gabriel na vaga de Cleisson. Se no meio campo, Marquinhos Gabriel entra por opção técnica, na linha defensiva, Fábio Carilli mexe por necessidade. O treinador tem dois desfalques confirmados, Guilherme Arana com problema na coxa direita e Balbuena, que além de estar suspenso pelo terceiro amarelo, tem lesão detectada na posterior da coxa esquerda. E falando em mudanças, o Corinthians, que perdeu para o Vitória no último sábado, ainda vai se acostumando com a queda da longa invencibilidade de 34 jogos. Amanhã, contra a Chapecoense, na Arena Condá, será a primeira vez que o timão entrará em campo após uma derrota neste campeonato brasileiro. A gente não pensa nisso, passou a derrota, a gente pensa em continuar no nosso nível, em continuar ganhando as partidas. A gente vê no dia a dia de treinamento, no ambiente que nós temos aqui no clube, nada mudou. Ninguém gosta de perder, eu não gosto de perder. E a gente vai tentar fazer de tudo para nessa próxima partida voltar às vitórias. A gente vê como vai ser o Corinthians amanhã. Acho que não se abalou, não. Também não. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista o jurista Carlos Aristonfeld, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as críticas à atuação de agentes da justiça nos processos penais de corrupção. Entrevista o professor de Direito Constitucional da Direito FGV de São Paulo, Carlos Aristonfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Bom, professor, um dos casos candentes do momento foi esse pedido do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal para que o ministro Gilmar Mendes seja impedido de julgar o habeas corpus daqueles empresários do transporte do Rio de Janeiro. E tudo isso sob o argumento de que ele foi padrinho de casamento da filha de um desses empresários cujo noivo é sobrinho da mulher, da esposa de Gilmar Mendes. E aí a indagação inicial é essa. Num caso como esse, o magistrado tem impedimento legal ou ético? A lei estabelece os casos de impedimento. E nessa hipótese que você descreveu, não existe um impedimento legal, um impedimento formal. Mas tem uma coisa muito importante na maestratura que é mostrar imparcialidade. E no caso do Supremo Tribunal Federal, isso é ainda mais importante, porque o Supremo faz nessa matéria intervenções com o habeas corpus que são sempre excepcionais. Então é muito ruim que pare uma dúvida sobre a parcialidade ou imparcialidade de um ministro do Supremo. Por isso, o Procurador-Geral provocou o próprio ministro a abrir mão da participação no processo. Na verdade, ele está apelando para padrões éticos, mais do que para normas legais. Bom, e o que é que determina, quem determina que um juiz tenha impedimento para julgar essa ou aquela ação? É o próprio magistrado? É o plenário do tribunal? Ou o presidente da corte? Se é um caso objetivo previsto na lei, é possível que o próprio tribunal, o plenário, decida. Mas, frequentemente, em casos como esse, é uma questão de foro íntimo. Então, ele precisa dar-se por suspeito. Então, na verdade, a provocação em relação a esse caso concreto do habeas corpus para o rei do ônibus é uma provocação para que o próprio ministro assuma a iniciativa de sair. Não é provável que ele faça, aparentemente, mas, na verdade, é uma provocação para que ele se justifique. Professor, outra questão polêmica é o Instituto da Colaboração Premiada, chamada Delação Premiada. A lei é clara. Procurador da República, juiz, delegado da Polícia Federal, são igualmente credenciados para firmar acordos de delação premiada? O juiz é quem decide no final. O juiz não participa das negociações. Mas a lei das organizações criminosas que introduziu a colaboração premiada no processo penal previu que as negociações poderiam ser feitas ou pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O que o Ministério Público quer ouvir do Supremo é uma decisão sobre uma dúvida de constitucionalidade dessa lei. O que é que diz o Ministério Público? A Constituição reservou para ele, Ministério Público, a iniciativa da ação penal pública, como, por exemplo, nos casos de corrupção. Só o Ministério Público pode propor essa ação. Então, diz o Ministério Público, uma lei que permita a um delegado celebrar um acordo, ainda que me ouvindo, ouvindo minha opinião no final, para que, uma vez homologado pelo juiz, não haja ação penal, uma lei que diga isso viola a constitucional que me deu a titularidade da ação penal. É uma questão relevante do ponto de vista constitucional. Não é uma coisa corporativa? Claro que é, não há a menor dúvida. Mas há demandas corporativas que estão ligadas a normas constitucionais expressas e que têm uma justificativa institucional. Mas tem esse lado também de defesa de poderes, de fortalecimento da instituição, até por razões corporativas. Bom, agora, um outro assunto que gerou muita perplexidade foi o benefício conquistado pelo tal Joesley Batista na delação que negociou com a Procuradoria-Geral da República. A lei determina claramente como o benefício para aqueles que contribuem para as investigações através da delação premiada com diminuição de pena ou também garante perdão judicial total? Isso é uma possibilidade. O perdão é uma possibilidade. Depende do acordo e depende de o juiz aceitar o acordo. Então, o que acontece é que fica a critério dessas duas autoridades, a que negociou o acordo e a que homologa, o juiz, a decisão quanto à medida do benefício. O que o Procurador-Geral entendeu é que a colaboração dada justificava o tamanho do benefício. O perdão. Exatamente. E há polêmica sobre isso. As pessoas divergem. Mas é uma negociação com controle judicial. E nessa negociação, quando se firma o acordo, isso é para sempre ou esse acordo e o benefício podem ser revistos? Podem ser revistos se o delator, o colaborador, não cumprir o seu dever. Quer dizer, não cumprir os deveres que estão na lei e o que assumiu. Por exemplo, se ele tiver mentido, se ele tiver ocultado fatos, se depois ele não colaborar com as provas que ele prometeu, tudo isso. Então, são situações em que o acordo deixa de ser aplicado porque o delator não cumpriu as condições. Agora, fora isso, o Supremo já decidiu esse tema. O acordo, uma vez homologado, tem de ser respeitado. É importante que se respeitem o acordo. Por quê? Porque senão ninguém fará acordo. Bom, agora uma última questão. Também são as críticas que vêm sendo feitas sobre as soluções para o combate à corrupção. Por muita gente entender que são ineficientes ou mesmo inócuas. Não adianta nada. Acredita, o professor acredita que existam medidas alternativas mais eficientes para a prevenção da corrupção? Sem dúvida. Essa é uma agenda que acabou ficando um pouco em segundo plano. Nós estamos falando muito de repressão, muitas leis de repressão, muitos poderes de repressão. Mas o que é que se faz para prevenir? Um ponto importante. Tem muita corrupção nas contratações de obras. O que é que nós fazemos para prevenir a corrupção aí? Só ameaçar com punições é muito pouco. Não adianta, como nós vimos. É preciso, então, ter regras que incentivem a administração a ter uma gestão dos contratos e das licitações melhor. Nesse sentido, nós temos que pensar em medidas que fortaleçam a administração e não enfraqueçam. Por exemplo? Uma coisa, por exemplo, que seria relevante é que os incumbidos das funções estratégicas em contratações públicas não pudessem ser escolhidos discricionariamente por um político, mas que eles tivessem que ter uma certificação de que eles têm idoneidade e conhecimento para atuar com contratações públicas. É comum em outros países existir a carreira do comprador público, do contratador público, uma carreira forte. Nós podemos introduzir isso, talvez não como carreira, mas com certificações, o que limita a possibilidade de uso político da nomeação para esses cargos. Isso é uma medida que é de prevenção, não é de punição. E fortalece a administração pública ao invés de enfraquecer com muitas ameaças de sanção que são perigosas. Esse é um ponto importante. Interessante. eu espero que possamos aprofundar nessa questão da prevenção através dessas medidas alternativas. Que o senhor volte aqui para falarmos mais sobre isso. É a agenda do futuro. Muito obrigada. Uma boa noite. Gamberini. O presidente Michel Temer afirmou agora há pouco que o governo não vai abandonar a proposta de reforma da Previdência e mandada para o Congresso no ano passado. Segundo Temer, mesmo com as resistências de deputados da base governista em votarem a reforma na Câmara, o objetivo é que o texto seja aprovado ainda neste ano, antes do início dos debates para a eleição do ano que vem. Ele participou de um congresso em Brasília com empresários do setor siderúrgico. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Collor se torna réu no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido 30 milhões de reais desviados da BR Distribuidora. Morre em São Paulo César Mata Pires, dono da empreiteira OAS. Ele participava das negociações para um acordo de delação na Lava Jato. Polícia Federal acusa o senador José Agrippino, presidente do DEM. O inquérito aponta propinas da OAS na construção do estádio da Copa em Natal. Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras é denunciado à justiça. Aldemir Bendini foi citado pelo Debreso num caso de suborno em troca de proteção. O Ministério Público apura suspeitas de fraude na Prefeitura de São Paulo. O secretário demitido revela esquema de licenças ambientais para a construção civil. A edição de hoje você pode acompanhar no site do Jornal da Gazeta mais notícias em nossa edição da Zéz. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, seis da tarde. E aí